Quais as maiores restrições a que a vida de ginasta te submeteu? Eu acho que quando a gente é um atleta, acho que não a ginástica, mas o atleta de alto rendimento, ele tem vários pontos que ele acaba tendo restrições. Na ginástica a gente tem a restrição de comer, a gente tem um limite de peso muito pequeno e a gente tem um peso muito rígido, então a gente tem esse controle muito rígido quanto a balança. Mas a gente tem restrição um pouco de ver a família, porque a grande maioria dos atletas sai de casa muito novo. Eu acho que a parte da infância, quando se começa muito jovem, acaba ficando esquecido, então também um pouco. Quantas horas por dia de treinamento? Oito horas por dia. Podia comer à vontade? Não. A gente sempre teve um controle muito rígido de peso. Para ter uma noção, para eu dar um exemplo, eu sinto sempre a época da Olimpíada. O período olímpico a gente pesa quatro vezes por dia. Uma antes do treino da manhã, uma depois do treino, uma antes do treino da tarde e uma depois do treino da tarde. Mas você podia namorar, não podia? Podia, né? No tempo de folga a gente pode, a gente tem essa liberação de poder namorar, de poder fazer outras coisas, mas o tempo acaba ficando um pouco pequeno, mas tudo dá para aconselhar. Você deu uma escapada. Eu já namorava, né? Quando eu fui para a seleção permanente, na verdade, eu já namorava, como foi citado no texto lindamente, até por sinal, eu já namorava, então eu sempre acabei conciliando um pouco. E no exterior, nos torneios internacionais, rolava alguma coisa entre atletas? Já, já tive, digamos assim, um ficante lá fora do Brasil, mas às vezes acontece, não sempre, mas acontece. Consta que você ficava sempre com um húngaro que não falava português. Vocês se entendiam em húngaro? Então, a gente tentava. Como vocês descobriram isso, gente? A gente, ah, dá um jeito, né? Vai um pouco na mímica, fala um pouquinho de inglês, ele falava um pouquinho também, eu falo pouquíssimo também. Na cama nem precisa falar. Não, não chegava aí na cama, mas beijo não precisa.